Muita gente mandando recado, eu vou sentar aqui para pegar os recadinhos das redes sociais. Você que mandou mensagem para nós lá no nosso Instagram, no nosso Facebook. Olha só, a Shirlaine, Shirlaine da Silva, pede orações pelo seu pai e deseja um bom dia para o Padre Jardim Wilson. Muito bem, bom dia para você também, Shirlaine. A Tereza Santos diz, bom dia que o Divino Pai Eterno abençoe o nosso dia. A Eurides Santos diz, Padre Jardim Wilson, por favor, reze por mim e por minha família. Dona Eurides, tenha certeza que nós iremos rezar pela senhora e por toda a sua família, tá bom? A Isadora Nunes agradece ao Padre Jardim Wilson por esse programa maravilhoso. Que este mês seja abençoado e protegido para todos nós. Então, Isadora, que Deus abençoe você e que bom saber que você está aí do outro lado da telinha, mas junto conosco aqui no nosso programa. E Edilamar Cavalcante sempre acompanha o programa Família de Amor e manda um abraço ao Padre Jardim Wilson. Muito bem, Edilamar, um abraço para você também, viu? E que bom ter a sua companhia aqui no nosso programa, tá bom? Você que está acompanhando, vá lá também no nosso Instagram ou no nosso WhatsApp. Manda a sua mensagem para que a gente possa rezar por você na manhã desta quarta-feira aqui no nosso programa Família de Amor, tá bom? Eu quero rezar por você, pelas suas intenções, pelas suas preces, tá bom? Temos mais ligação, vamos... Isso, então você que está em casa, corre lá, pega o seu telefone, 62-3506-9800 e ligue para nós porque eu quero atender e falar ao vivo com você.